Já faz tanto tempo que tudo acabou Mas meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, vou vida de cão É alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desadatar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, vou vida de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desadatar Eu tô precisando desadatar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Vou ficar maluco se ela não voltar Eu tô precisando desadatar Eu tô precisando desadatar Amigo, por favor, leva essa carta Amigo, por favor, leva essa carta E entregue ela para meu amor E diga que minha vida sem ela Sou óbvio já tô caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escreva essa carta Te escreva essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe se acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Amigo, por favor, leva essa carta Me entregue essa carta Me entregue ela para meu amor E diga que minha vida sem ela Sou óbvio já tô caro sem valor Meu bem, não sei se vai valer a pena Te escreva essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe se acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Hoje recebi resposta Na carta que eu mandei Quando li suas palavras Confesso que até chorei Na carta veio me pedindo Pra me esquecer por favor Mas como vou me acostumar Viver sem o seu amor Só agora foi que eu descobri Que ela tem outro alguém Nem sequer ligou pra mim E me deixou sem ninguém Estou apaixonado por quem já foi meu amor Dizia que me amava, mas ela me deixou Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Pra aliviar meu coração Se enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor me deixe no chão Se meu Deus Se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Se meu Deus Se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Estou bebendo Pra aliviar meu coração Se meu Deus Se ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Se o favor me deixe no chão Se meu Deus Se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus Se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus Se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Pode beber Pode fugir Pra onde quiser Que mesmo assim Lembrar de mim Aonde estiver Foi as mentiras E os ciúmes Que sem compaixão Fizeram ferir E magoar o seu coração Amar não é crime Amar não é crime Beber não revine A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terás em me ver Sentir a meus lábios Beijar os seus Em todas as taças Que você bebeu Sentir a meus lábios Beijar os seus Em todas as taças Que você bebeu Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Podes beber Podes fugir Pra onde quiser Que mesmo assim Lembrará de mim Aonde estiver Foi as mentiras E os ciúmes Que sem compaixão Fizeram ferir E magoar o seu coração Amar não é crime Beber não revine A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante estiver Mais vontade terás em me ver Sentir a meus lábios Beijar os seus Em todas as taças Que você bebeu Sentir a meus lábios Beijar os seus Em todas as taças Que você bebeu O telefone tocou E eu fui atender Era o meu amor Que ligou pra me dizer Que encontrou outro alguém Que lhe dá muito prazer E amor entre nós Não existe mais O que passou Ficou pra trás Parei no tempo E fiquei Pensando em nós dois Por ti me apaixonei E o que vou fazer depois Nunca pensei que um dia Se você fosse me deixar Só quero dizer Se você é ruim Me diz que vai voltar De novo pra mim amor Aonde você está No pensamento eu vou Seguir o seu destino Só pra te dar amor E onde você parar Contigo eu estarei Só pra te dizer Que eu te amo E pra sempre te amarei Amor Parei pra pensar E disse Que não vai me deixar Ficar Sem você é ruim Me diz que vai voltar Voltar De novo pra mim amor Que eu te amo Me diz que vai voltar Estou sentindo muito Estou sentindo muita falta Do meu amor Estou sofrendo com o que me aconteceu A mulher que eu tanto amo Me deixou Será se ainda existe amor Entre ela e eu Eu sei que nos braços De outro homem Ela está Mas nem assim eu consigo Te esquecer Se ela se arrepender Se ela se arrepender e quiser voltar Meus braços Meus braços estarão abertos Só restou Só restou solidão Qual foi o preço Qual foi o preço que ele pagou Que ele pagou Que ele pagou Para roubar Para roubar de mim O seu amor O seu amor Pago dobrado Pra ter você Outra vez Prometo ainda Esquecer tudo Que me fez Eu te prometo Eu te prometo Esquecer tudo Que você fez Seu desprezo acabou Com a minha vida Com a minha vida Deixou no meu peito Uma ferida Uma ferida Machucando Machucando O meu pobre Coração Do nosso amor Só restou Solidão Qual foi o preço Que ele pagou Ele pagou Para roubar de mim O seu amor O seu amor Pago dobrado Pra ter você Outra vez Prometo ainda Esquecer tudo Que me fez Eu te prometo Esquecer tudo Que você fez Toda vez que eu chego em casa Ela logo quer saber Com quem é que eu estava E o que é que eu fui fazer Eu já não aguento mais Tanta interrogação Já não tenho mais desculpas Pra tanta explicação Tá difícil Pra viver assim Ela não acredita Mais em mim Diz que é mentira Tudo que falo Pra evitar brigas Então me calo Nas brigas Só ela tem razão Ela dorme na cama E eu no chão Nossas relações Não tem mais carinho Calado eu assumo A culpa sozinho Nossas relações Não tem mais carinho Calado eu assumo A culpa sozinho Ela briga todo dia Não se cansa de brigar Ela não confia em mim Nem quando comigo está A qualquer hora A qualquer hora da noite Que eu chego Ela está Sem dormir Me esperando Só pra comigo brigar Tá difícil Pra viver assim Ela não acredita Mais em mim Diz que é mentira Tudo que falo Pra evitar brigas Então me calo Então me calo Nas brigas Só ela tem razão Ela dorme na cama E eu no chão Nossas relações Não tem mais carinho Calado eu assumo A culpa sozinho Nossas relações Não tem mais carinho Calado eu assumo A culpa sozinho Estou aqui Com saudade de você Faz tanto tempo Com todas as letras Que eu te amo E não consigo mais viver sem você Seria muito bom Se eu pudesse estar contigo Em todos os momentos da minha vida Só pra te dizer Deixa eu te amar Deixa eu te dar O amor maior do mundo Deixa eu te dar O meu sincero amor E ter em um segundo Mas deixa eu te amar Deixa eu te dar Deixa eu te dar O amor maior do mundo Deixa eu te dar O meu sincero amor E ter em um segundo Deixa eu te dar Deixa eu te dar O amor maior do mundo Deixa eu te dar O meu sincero amor E ter em um segundo Mas deixa eu te amar Mas deixa eu te amar Deixa eu te dar Deixa eu te dar O amor maior do mundo Deixa eu te dar O meu sincero amor E ter em um segundo 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 Meu coração E ter em um segundo 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 Tá difícil Tá difícil, tá doendo Sem você do meu lado Tô morrendo Tô morrendo de saudade Do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado Eu posso te perder E não assino um romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir O seu modo de agir Não tá nem aí Já não posso mais Ficar me escondindo Ficar me escondindo E por orgulho sofrindo Eu preciso te amar Você tem que voltar Dessa vez eu me rendo Dizem que amor Não mata mais O dia da gente Eu não queria te ligar E nem te ver novamente Tá difícil, tá doendo Sem você do meu lado Tô morrendo Tô morrendo de saudade Do seu beijo molhado Se eu ficar aqui parado Eu posso te perder E não assino um romance Pode me esquecer E aí eu vou chorar A vida inteira De arrependimento Já não posso mais Tô ficando com medo Tô ficando com medo Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir Não tá nem aí Eu não posso mais Tô ficando com medo Tô ficando com medo É mistério, é segredo O seu modo de agir Hoje eu vou beber de novo Vou desabafar meu peito Depois que eu me apaixonei Minha vida desse jeito Depois que eu me apaixonei Minha vida desse jeito Se amanhã eu estiver Por aí jogado no chão Pra todo mundo eu vou dizer Minha doença é paixão Pra todo mundo eu vou dizer Minha doença é paixão Um homem apaixonado Se acaba sem perceber Se desmantela e depois É tarde pra se arrepender Se desmantela e depois É tarde pra se arrepender Dizem que cachaça e mulher Botar homem na perdição Se for assim eu tô perdido Mais nenhum eu deixo Se for assim eu tô perdido Mais nenhum eu deixo Se for assim eu tô perdido Mais nenhum eu deixo Aconteceu o pior na minha vida Eu fui traído sem saber qual a razão Ela dizia que me amava e me adorava Mais num minuto destruiu meu coração Ela dizia que me amava e me adorava Mais num minuto destruiu meu coração Paguei tão caro por um amor inseguro Acreditei no seu falso amor Quando eu pensava Quando eu pensava que estava tudo bem Então de repente entre nós tudo acabou Quando eu pensava que estava tudo bem Então de repente entre nós tudo acabou Eu já tentei convencer meu coração Mas é difícil não posso me conformar Eu vi um cara beijando ela em minha frente Na mesma boca que eu costumava beijar Naquela hora acabou minha alegria Já era tarde e fui pra casa desprezado Com o coração espedaçado de dor Hoje só me resta bebê apaixonado Hoje só me resta bebê apaixonado Eu já tentei convencer meu coração Mas é difícil não posso me conformar Eu vi um cara beijando ela em minha frente Na mesma boca que eu costumava beijar Naquela hora acabou minha alegria Já era tarde e fui pra casa desprezado Com o coração espedaçado de dor Hoje só me resta bebê apaixonado Com o coração espedaçado de dor Hoje só me resta bebê apaixonado Com o coração espedaçado de dor Hoje só me resta bebê apaixonado Sei que você não me quer Mas eu só sei te querer Sei que você não me ama Mesmo assim amou você Você nunca me amou Mas eu sempre te amei É porque amar demais Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Já fiz tudo o que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabe a importância Que tem um verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Já fiz tudo o que um homem Apaixonado deve fazer Mas o tempo vai passando Mas o tempo vai passando E você finge que não vê Você sabe que eu te amo Mas nunca me deu valor Não sabe a importância Não sabe a importância Que tem um verdadeiro amor Você não gosta de mim Só porque amo você Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Vive só para sofrer Quem nasce para amar Quem nasce para amar Vive só para sofrer É gente Como todo mundo tem um passado triste na vida Comigo não foi diferente E sim foi diferente Porque muitos não tem A mesma oportunidade de poder contar o que aconteceu, e eu me sinto privilegiado por poder estar contando tudo o que aconteceu comigo, vou contar para vocês nessa canção um fato que comigo aconteceu no ano 2007, que para sempre será lembrado na minha mente, para vocês história real. No dia 4 de agosto de 2007, duas horas da manhã, vejo o que aconteceu lá na Serra de Simões, sofremos um acidente que quase a gente morreu Quando fui sair do show, muito feliz eu estava, me despedi dos meus fãs, com muito amor e prazer Sem saber que o relógio, estava com tantos minutos para me entristecer Depois que eu entrei no carro, o sono me dominou, de repente acordei sem saber o que fazer Os meus amigos chorando, gritando e se lamentando, e eu sem poder socorrer Não podia socorrer, porque eu também estava, sem poder me levantar e o rosto todo quebrado Fiquei caindo no chão, vendo a morte olhando, ali pra mim do meu lado De repente Deus mandou pro local do acidente, um delegado que levou nós para o hospital Quando a noite se espanhou, muita gente no Brasil começou a passar mal Muita gente que me adora começou logo a chorar E alguns que me odeiam, pulavam de alegria Mas Jesus Cristo mostrou, que quem tem fé no Senhor, não morria antes do dia Passei quase trinta dias numa cama sem andar Só via os meus amigos que iriam me visitar Eles diziam pra mim, com fé em Deus você vai voltar logo a cantar Seis amigos que andavam comigo naquele dia Que o meu carro bateu atrás de um caminhão Ficaram todos quebrados, se choravam e gritavam É porque tinham razão No meio do desespero cheguei até a pensar Que da forma que eu fiquei nunca mais ia cantar Mas com a força de Deus, dos meus fãs e dos amigos ajudou a me curar Hoje eu estou curado, alegre e satisfeito Agradeço a todos que se preocuparam por mim Não reclamo que perdi Agradeço que eu estou, pois foi Deus quem diz assim Digo pra quem nunca sofreu na vida um acidente Agradeço muito a Deus, que ele defendeu do mal Pois comigo aconteceu Tudo isso que eu falei, essa história é real Pois comigo aconteceu Tudo isso que eu falei, essa história é real É Tchau, tchau Tchau, tchau Música Onde está aquele amor Que eu procuro e não encontro Porque você me deixou Sem você eu sofro tanto Minha vida sem você Se transforma em solidão Não tem gosto nem prazer O sabor dessa paixão Eu estou aqui tão sozinho Sem você não tenho paz Eu só quero Te dizer que eu te amo Demais Vem me dar o seu amor Tô lá de esperar Louco por você estou Pra se amar Música Vem me dar o seu amor Você se transforma em solidão Música Não tem gosto nem prazer O sabor dessa paixão Eu estou aqui tão sozinho Sem você não tenho paz Eu só quero Eu só quero Te dizer Que eu te amo Demais Vem me dar o seu amor Música Tô lá de esperar Música Louco por você estou Música Música Tô lá de esperar Música Louco por você estou Música Hoje estou Música Hoje estou Música 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 Quero que você entenda Que é melhor nos separar Entre nós tudo acabou Não volte a me procurar Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Eu não quero outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Como posso te esquecer? Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Por favor Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Eu não posso te esquecer Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Por favor, só mais uma chance Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Eu não consigo te esquecer Tchau, tchau, meu bem Vá procurar outro alguém Tchau, tchau, meu bem Vê se me esquece também Não me evite porque eu sei Que você está louca por mim Não se iluda que é melhor Não vejo minha vida com você Quero que pra mim for bem melhor Pra sofrer prefiro ficar só Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Você não serve pra mim Entenda que eu não te quero mais Não se iluda que é melhor Não se iluda que é melhor Pois outro amor do meu peito não sai Você foi alguém que eu tanto amei Meu coração eu te entreguei Estou apaixonado por alguém Alguém que me faz sentir tão bem Meu coração eu te entreguei Meu coração já tem outro amor Meu bem, a minha vida enfim mudou Joguei a minha vida em suas mãos Você destruiu meu coração Querido, eu parei para pensar E pensando, eu cheguei à conclusão Que eu errei, mas eu estou arrependida E por isso, voltei pra ti e perdi perdão Querida, foi tão bom te encontrar Eu também tenho tanto pra te dizer Quando te dei, você não quis o meu amor Por isso agora é tarde pra se arrepender Eu sei que te abandonei No passado Me iludi com aventuras em outra cama Me arrependi e tô de volta pra você Dá por favor, mais uma chance a quem te ama Eu sei que você Você nunca me amou Quem ama nunca faz o que Você me fez Vem, tenta aqui Entre nós dois, tudo acabou Me deixa em paz E vai embora de uma vez Meu amor, será que não vale a pena A gente tentar mais uma vez Eu ainda te amo E quero você Olha, são muito bonitas As suas palavras As suas palavras Mas foi você quem quis assim Acabou Eu te desejo toda a felicidade do mundo Mas por favor, me esqueça Adeus 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 Você não pode fazer isso comigo Adeus 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 Pra nunca mais Eu assumo que errei Adeus 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 Acredite em mim Pra nunca mais Só mais uma vez Adeus Eu te amo Adeus 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 Por favor Adeus Adeus Não me beijos Pra nunca mais Adeus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.